Música Que trouxe ao meu Deus, santo, santo Ele é o homem do falho Pedir em meus lábios o teu Deus não dá Assim que te cortamos em mim Então me toca com essas braças rolar E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas braças rolar E me transforma, vem me purificar És pra mim, estou disponível E eu então luz a mim E fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, revir a mim E como te encerrou Para o teu chamado Se me deixe um salto Para ser branco na tua hora Só me deixe um salto Que não me toca com essas braças rolar E me transforma, vem me purificar E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas braças rolar E me transforma, vem me purificar E vem a mim Que estou disponível Então luz a mim E fiz exclusivo só pra te servir É que não me houvo E eu então luz a mim E vamos desligar Poupar e desligar Quando luz a minha mãe E se me desligar É que eu sou Para ser branco na tua hora Poupar e desligar E quando luz a minha mãe Amém. Amém. Amém.